Música Na manhã deste sábado, véspera das eleições, o movimento nas ruas de Coromandel é o de um final de semana comum. Nós fomos às ruas e conversamos com algumas pessoas para saber qual é a expectativa para o domingo. É uma chance que a gente, nós temos só de 4 em 4 anos para mudar o destino do país. Então só espero e peço a todos que respeitem a opinião dos outros, não entrem em brigas. Vamos todos mostrar a civilizidade, o mundo inteiro vai estar de olho nas eleições do Brasil. Vamos respeitar as escolhas de cada um e que vença o que a população achar que deve escolher amanhã. Bom, a esperança da gente é que o dia corre tudo tranquilo, sem muita relia, sem muita briga, e que cada um aprende a respeitar os outros, porque eu acho que se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar os outros primeiro. Então que seja assim, e cada um escolha o seu candidato e que acerte na sua escolha. Essa é a minha intenção para o dia de amanhã. Tudo em paz, tudo tranquilo, né? Que as pessoas tenham consciência dos seus votos, né? Para quem vai saber quem vai votar, né? A minha expectativa é que tudo corra com muita paz e muita tranquilidade. Essa é a eleição mais importante dos últimos anos para a Coromandel, para o Brasil e para o mundo. Porque por mais que nós não pensamos, nós todos dependemos da política local, nacional e mundial. Obrigado. 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 O que é isso?